Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia e eu sim, eu tô voltando aqui com How Stories Die, Como as Histórias Morrem. E tá na hora, cara. Tá na hora de escolher. Tá na hora de escolher uma das três aqui pra ser o herói da fortuna. Eu pensei muito sobre isso, cara. Tipo, assim, se eu fosse escolher baseado unicamente em quem eu gosto, em quem eu curti mais, eu ia escolher a Nozomi. Eu ia escolher a Nozomi. Só que, tipo, assim, ela é muito suspeita. Tem caroço nesse hambúrguer, sabe? Aí tem a Haruka. Ela é suspeita pra caralho também. Aí tem a Riko. Ela é uma existência de outro mundo que viola o nosso. Mas ela é... Ela foi a que se mostrou a mais... Normal. Sabe? Ela foi... Pra mim, ela foi a que se mostrou a mais normal das três. Então, é com o coração pesado e com o desgosto de mim mesmo que eu vou escolher a Tsundere. Eu vou escolher a Tsundere. Eu acho que isso ainda vai... Vai... Vai me fuder... Vai pra frente, mas... Eu... Eu vou escolher a Tsundere. Ela é a que... Ela... Ela é claramente a que tem mais cara de... 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 De herói aqui, sabe? Então, eu tô... Eu sei que eu tô... Eu vou me fuder, mas... Vamos lá. A Riko! É nóis! Tem que ser a Riko. Além dela ser uma gladiadora e uma expert com a espada, eu sinto que ela é a mais genuína de todas aqui. Eu sei que o meu pai me disse pra ter cuidado com ela. É... É verdade, né? Mas... Ele também me disse que eu tenho um bom senso de julgamento. E o meu coração diz que a Riko pode salvar o reino. Eu vou admitir que eu tinha esquecido dessa parte aí do... Eu tinha esquecido dessa parte do pai dele e mandado ele ter cuidado com... Com... Com ela lá... Lá atrás. Foi bem, né? É... O meu coração diz que a Riko pode salvar o reino, tá ok? Eu escolho... Eu não sei como aconteceu. Talvez tenha sido um sonho. Talvez tenha sido coisa do rei demônio. É como se uma... Um buraco. Uma fresta no... É... No tempo. É... Um sonho que nunca existiu. O mundo ficou preto sem... Sem nenhum aviso. Mas eu permaneci calmo. Não... Não foi assustador, mas... Era exatamente isso que me assustou. Me assustava, né? Por quê? Por que que eu tô tão calmo? Por que que isso parece tão familiar? Onde é que eu tô? Por que que a minha cabeça dói tanto? Que viagem é essa, véi? Tudo parece tão... Distorcido. Não. Não só distorcido. Constantemente... Mudando. E que som é esse? Eu... Pude sentir grandes quantidades de energia... Sendo emitidas de algum lugar por aqui. Ah... Pera... Não, né? Ah, tá, tá. Eu acho que não, né? Enfim... Essa energia... É... Similar. Parece... Parece familiar. Ela... Irradia um grande senso de perigo. PERIGO! Como uma arma. Uma espada. Uma ferramenta de destruição. Que... Pode ser... Usada. Não. É... Não é bem uma espada. Tá mais pra... Uma pena. Ela não destrói. Mas reescreve. É... Se... Se mutando e mudando. Tudo que toca. É... Mutando e mudando tudo que toca. Eu sinto a energia envolvendo o meu corpo. Não... Sem deixar passar nenhuma... Nenhuma parte. E então... Seguindo em frente pra o... Pra o mundo. Viko... Haruka... Nozomi. É... Vamos ver. Mudar um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. E... Tem alguém falando. Essa voz parece familiar. E... Eu... Agora eu reconheço. É a voz que eu ouvi nos meus sonhos. A voz que ele tava ouvindo era o Itai. Talvez... Seja ele que esteja controlando a energia. Eu tenho que checar. Quem que tá aí? Ah, mestre. Você tá aqui. É... Faça o seu melhor pra descobrir o máximo que você puder dessa história, tá? Eu tenho que dizer... Ela... Acabou sendo muito boa. Mas... Isso não significa que vai ser fácil. Pra gente não morrer, mestre. Ou... Ou... Se apaixonar... Perdidamente. Perdidamente. Bem... Adeus, então. Três pontinhos. Três pontinhos. Eu me sinto culpado por... Fazer o mestre passar por tanta dor. Bem... Mas... Esse é o meu trabalho. O mestre vai aprender muito e se tornar um protótipo ainda... Oi? Um protótipo ainda melhor... Sunrider? O que você quer dizer com... Ah, mestre? Você ainda tá aqui? Ah, por sorte que eu não... Spoilei demais, né? É... De toda forma. Você não vai lembrar nada do que eu disse. Tchau, tchau! A voz... A força fecha os meus olhos... Com uma magia misteriosa... E eu... Caio no sono instantaneamente. Que viagem é essa, véi? Ai, ai! Uma repentina dor de cabeça me atacou e então instantaneamente desapareceu. É... Como se houvesse um buraco na minha memória que... Desapareceu e o meu cérebro... É... Se sobrecarregou tentando localizar a peça perdida. Mas não importa quanto eu tente, a memória não tá lá. Ai, tá doendo muito, mas... Eu não posso deixar isso me incomodar. Especialmente não numa hora importante como essa. Eu escolho... A Riko! Tá ok? A Nozomi ali! Eita porra! Eita porra! A Haruka! E a Riko! Oi? Riko! Eu quero você ao meu lado, tá ok? Você vai se juntar a mim? É, 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 é... Você tem certeza da sua escolha? Você realmente acha que eu sou digna de ser o herói da fortuna? Sim. Se o meu coração disse, então você é. Tá ok? Você fez a escolha objetivamente, sem nenhuma emoção, é, nublando o seu pensamento? Minha filha, se as minhas emoções estivessem nublando o meu pensamento, eu teria, eu teria escolhido a Nozomi, tá? Ah, eu acho que sim. Por que você tá perguntando isso? Eu só queria confirmar. Isso faz eu me sentir mais aliviada. É, eu não entendo bem, mas ok. Isso é uma grande honra. Eu prometo que eu não vou lhe decepcionar. É, tô feliz de ouvir isso. Ei, Gudolf! É, sim, meu príncipe. Traz a fruta dourada aí. Você tem certeza? Sem uma cerimônia? A gente não tem tempo pra isso. É... Você ouviu ele também, não é? O rei demônio. Sim. Bem... Eu vou trazer imediatamente. Ok, né? Eu só espero que eu não machuque... Que eu não tenha machucado os sentimentos das outras, ou algo assim. Não se preocupe conosco. Nós sabemos que foi a sua escolha e nós aceitamos. Você pensa assim também, não é, Nozomi? Três pontinhos. Nozomi. Três pontinhos. Ei, o que foi? Ela só deu as costas e foi embora. Pois bem, né? Bem... Ela ainda deve estar em choque. Não se preocupe. Eu tenho certeza que ela vai voltar ao normal muito em breve. Então tá, né? Certo. Nós temos um trabalho à nossa frente. Horácio, fique focado. Depois do... De toda... De toda essa coisa com os demônios acabar... Vá direto pra Nozomi e faça as pazes, tá? Não... Fique em termos ruins com ela. Isso só vai machucar vocês dois. Carai, Rico. Eu não fazia ideia que você era tão... É, que você se importava tanto assim. É, é... É, é só... É, é só... É, é só... É, é... Isso é coisa da sua cabeça. É, é... É, é... É, é... Ok, eu vou deixar vocês aqui. É, foi... Foi muito bom conhecer você, Horácio. Eu espero que a gente se encontre de novo. E... Lembre-se... Lembre-se do que eu disse, ok? Eu tenho certeza que você vai precisar no futuro. O que é que tu disse mesmo? É... É... Eu lembro! Valeu, Haruka! O que é que tu disse mesmo? É... Eu tenho que dizer que... No começo você parecia bem tímido e hesitante. Eu... Eu não podia dizer que eu não desgostava de você lá atrás, né? Mas então eu vi você lutando a batalha... Lutando a batalha de inteligência com... Com aquele véio. Viu? Você pareceu completamente confiante e a sua aura tava sólida, feito pedra. Eu realmente admiro isso. Mas não foi a Haruka que fez aquela batalha, né? V... Você viu aquilo? Ah, ela tá falando da Haru. Ah, tá! E... Eu passei por acaso. Boa sorte, Haruka. É... Em tudo que você fizer. Obrigada. Bem... Eu não quero mais perturbar vocês dois. Tchau. É... Rico e o Horácio. Falou! Tchau. Ok. Tá. Aquela garota é bem fofa, não é? É. Eu acho que vocês dois... É... Fariam um bom par. Juntos. Sério? Sério? Eu... Acho que não. Ela é bem legal, mas a personalidade dela é basicamente o oposto do meu gosto. É? Que pena. Por quê? Ah... Nada. De toda forma, você me escolheu para que eu faça uma certa ação. Estou correta? Ah, é... Sim. A fruta dourada. O Gudolf... É... Deve... Já deve estar atrasando ela. Eu... Eu não sei por que ele tá se atrasando. Ele devia dar uma checada nele? Não há muitas defesas protegendo a fruta dourada? Se... Há uma... Se houver uma automática, nós podemos nos machucar. Eu estou disposta a... Como é? Então, né? Eu estou disposta a apostar que... Foi exatamente isso que aconteceu com o seu guarda. Ahn... Vamos tentar chamar outro guarda pra dar uma checada nele. Eu me viro para o guarda perto da entrada. Ei! Você aí! Me dá um dinheiro aí! É... Sim, meu príncipe. Você pode, por favor, ir pegar a fruta dourada? Desculpe, meu príncipe. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre a localização da fruta dourada. Porra! Então, só o Gudolf e alguns poucos escolhidos sabem... É... Onde que está a fruta dourada? Faz sentido, né? Na real, isso faz sentido, com certeza. Bem... Eu tenho que admirar a segurança deles, né? Isso aí é... Mas isso aí meio que fodeu com a gente. Eu posso voltar ao meu posto original? Sim, sim, você pode. Bem, não funcionou. Que tal nós só irmos e pegarmos ela nós mesmos? Mas a gente nem sequer sabe onde é que está a fruta, assim como aquele guarda. É... A gente também não serve. Nem o príncipe sabe onde está a fruta? Você está me subestimando. Hã? É... O que você acha que eu fiz o tempo todo no palácio enquanto você estava nos encontros? É... Esperou desesperadamente eu voltar? Isso foi uma pergunta retórica, seu... Pateta... Idiota... Pois bem, né? É bem divertido provocar a Riko e ver a reação dela. Eu devia fazer isso mais vezes. De toda forma, eu mapeei todo o palácio pedra por pedra. Essa mudança de clima aí, na real, foi mais assustadora do que a fúria propriamente dita dela. Isso é bem impressionante, mas por que você ia querer mapear todo o palácio? Simples. Se você escolhesse uma impostora ao invés de mim, eu teria usado o plano B e roubado a fruta dourada. Não foi você mesma que falou que, independente da minha decisão, as outras deviam... Não foi tu que tinha falado no episódio anterior isso aí? Ou foi a Haruka? Tá. Eu devia ter adivinhado. Então, vamos indo? É... A gente não seria só parado pelas defesas. Até o Gudolf, que sabe quais são as defesas, pode ter sido pego nelas. Besteira. Nós só... Então, nós só vamos sentar aqui sem fazer nada? Bem, ela tá certa, mas eu realmente não quero entrar numa masmorra escura com armadilhas mortais nos cercando, né? Ó, só pra ter certeza, vamos pedir pra um guarda andar na frente e servir de escudo, mano. Boa, Príncipe. Não, isso é covardia. É, você pretende tá em constante risco de morrer uma morte insignificante? Eu prefiro fazer o trabalho sujo eu mesma e não deixar pra outros como... Pra outros como algum tipo de criança hedionda e egoísta. Ela só tá sendo estúpida agora? Ó, se você acha que você tá parecendo, tipo, uma mulher bem corajosa ou sei lá o quê, você não tá não. Você só tá sendo uma garota burra, é... que tá de boas em arriscar a própria vida sem razão. Bem, me desculpe por não querer sacrificar outras pessoas inocentes pela minha causa. Eu humildemente me desculpo por não abandonar os meus servos. Ó, os guardas aqui escolheram esse trabalho porque eles já estão prontos pra proteger a família real. E é exatamente isso que eu tô pedindo agora. É, mandando eles na frente como ovelhas pro abate? Ó, Guda, meu príncipe, eu trouxe a fruta dourada. É, não é que isso seja uma morte certa. É, não é que seja um sacrifício de verdade. Eu tô pedindo a eles pra fazer o que eles deviam fazer no dia de trabalho normal deles. É, rastejarem masmorras e neutralizar armadilhas mortais com seus próprios corpos para proteger o príncipe. Eu tenho certeza que isso aí é a exata descrição do trabalho, não é? Meu príncipe! O que é que foi, Guda? Eu tô no meio de um... Oh! Espera, Guda, você voltou! A gente pensou que tinha acontecido alguma coisa com você, cara! Bem, é... Bem, Nico, parece que a gente tava preocupado por nada aqui, né? É, parece. Aqui está a fruta dourada, meu príncipe. É, meu príncipe. É, ele tá fazendo os trabalhos deles aqui. Espera aí, Guda, rapidinho. Fazendo os trabalhos deles aqui, pô. Ah, é, rastejarem masmorras e usar o corpo como escudos... Como escudos de cara. E certamente tá lá na descrição do trabalho. Meu príncipe! O que foi, Guda? Eu tô... Oh! Aqui é a fruta dourada, príncipe. Valeu mesmo, Guda. Tu é foda, meu irmão. Eu pego a fruta dourada na... Nas minhas mãos trêmulas e suadas. Não deixa ela cair, Horácio. Não deixa ela cair, Horácio. Não deixa cair, Horácio! Oh, porra! Caiu, ele derrubou. Parece que a... A fruta dourada foi e beijou o chão. O que que você tá fazendo? Eu tava nervoso, tá? Eu rapidamente a pego e... Dou pra Rico. Você acha que eu vou... Comer... Você acha que eu vou comer essa... Fruta... Essa fruta feia com... Com a adicional sujeira que você pegou do chão? É... Sim. Porque o reino todo depende disso. Ah, certo. É... Desculpa sobre... É... O que eu falei, o que eu disse, tá? É... O pensamento horrível de comer a fruta... É... Nublou a... A minha memória. Ah, tá tranquilo. Certo. Agora... Adiante pra comer essa... Essa coisa. Eu teria lavado, mas... Eu não quero... É... Ferir a condição... Eu não quero ferir mais a condição da fruta. A Rico se aproxima da fruta... Aproxima a fruta dourada da boca dela. Eu consigo. É... É só... É só engolir isso. Cê consegue, Rico. Tô torcendo por você, porra. Esquece aquela parada lá que eles disseram que tem gosto de merda. É... Para com essa sua torcida falsa. Cê tá gostando disso, não tá? Bem... Pra ser honesto, eu tô curtindo muito. Certo. Renda-se diante de mim ou morra a fruta. Eu vou comer você. Esse é seu fim. Vou te comer. Agora. Essa é sua última chance, fruta. É melhor você desistir. Lutar é inútil. Come logo essa porra, moleque. Ô, 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 rico. Foi a última... Já é a... Já é a... Quatrocentésima... Última chance... Pra essa porra dessa fruta. Cê não pode logo comer logo, caralho. Tá, tá. Não me empurra, não. Eu, hein. Ok. Lá vou eu. A Rico põe a fruta inteira Na boca dela Ela vai acabar com tudo Com um único golpe Vem E aí, como é que é? Absolutamente nojenta É a coisa mais horrível Que eu já provei na minha vida Ah, qual é? Tem que ter outras coisas Que você comeu que foram piores Você é uma gladiadora, não é? Isso não quer dizer que você Que você come Come umas merdas aí todo dia Isso aí é só Isso daí é só Besteira e tolice Eu tô sentindo alguma coisa Girando dentro da minha barriga Girando sem parar E quer subir Eu tô testemunhando O poder da fruta dourada Tá finalmente acontecendo Não, ela vai vomitar Ela tá... Ela tá... Ela tá soltando espuma pela boca E tá tendo espasmo Eu peguei a Rico Antes dela cair Os olhos dela rolaram pra cima E ela tava espuma e ela tava espumando pela boca Ajuda alguém aqui, pô! Eu acredito que você que esteja precisando de ajuda Não eu Uma voz profunda e incomum É... Saiu da boca da Rico Porra é essa, meu irmão? É... Os lindos... É... Os lindos olhos da Rico Brilharam com poder... Com poder reluzente Eu acredito que eu tenha esquecido de me apresentar Meu nome é... Espírito... What? É... Meu nome é... Espírito da fruta dourada A arma dos deuses Esse é o teu nome? É... Isso daí é um nome bem... Bem chatinho de dizer, hein? Espírito da fruta... Meu Deus, tá até saindo da caixa ali Todos os nomes Espírito da fruta dourada Ah, meu Deus É... Sim, você está certo É... E também quebrou a... A caixa de no... É... Ô, quarta parede Eu acho que estão te quebrando aqui, sabe? O que é que é uma caixa de nome? Ah... Muito bem É... De agora em diante Me chame de Joe É... Assim é melhor Os demônios estão por perto, não estão? Ah... Sim Você sabe... O que é que a gente precisa fazer Pra impedir eles? Ah... Usar os meus poderes, é claro Ah... O grande rei demônio Está em cargo de tudo Você... O que é? Ah, tá Está em cargo A cargo de tudo Você mata ele Você ganha a guerra Simples assim É... Ver a rico agindo desse jeito De boísta Assim É... É bem assustador É... Ótimo! Então, agora a gente só vai pro... Pro reino dos demônios e dá um cacete lá em todo mundo? Não Há duas razões pra isso É... Primeiro Meus poderes não estão totalmente despertados ainda Ainda tem uma coisa que nós precisamos fazer pra que isso aconteça Sexo Oi? Segundo Meus poderes só são o bastante pra matar o rei demônio em si E... E... Nem um único demônio além dele Tá Eu acho que eu já ouvi esse plot antes Se você me colocar contra... O rei demônio mais o mais baixo do mais baixo dos servos dele... Eu vou perder Oi Sério? Então a gente vai precisar abrir caminho pro rei demônio nós mesmos? Pra ser honesto, eu não tenho certeza que a gente vai ser capaz de fazer isso Então esse vai ser o seu maior desafio Se você quiser ter uma chance aqui Então você vai ter que achar um jeito De me levar... Como é que é? To get me... Ah tá Vai ter que achar um jeito de deixar eu e o rei demônio sozinhos Eu... Eu vou cuidar disso de algum jeito, tá? Por enquanto A gente vai ter que se concentrar na missão A nossa frente Você disse alguma coisa antes Sobre despertar seu poder total, né? É... Sim Há um certo artefato Que nós vamos precisar É... Pegar Pra... Pra que isso aconteça É... Um amuleto que pode ser encontrado Na... Nas antigas ruínas de Taranos Está na parte mais profunda Da... Da... Masmorra subterrânea Ruínas de Taranos? Eu não conheço esse lugar, não Um lugar no reino que eu não conheço? Isso é bem estranho Eu estudei cada território de Altéria Durante as minhas aulas de geografia Isso não é... Muito surpreendente Essas ruínas estão localizadas em Narihon Narihon? O reino vizinho de Altéria? Isso aí é território dos demônios agora, porra É... Você sabe que isso aí é território dos demônios, né? É... Esse lugar vai estar... Infestado de inimigos, porra E eu não disse que... Não seria perigoso E também... Tem... Outra coisinha lá Ah não, o que foi agora? É... Pra que eu possa canalizar os meus poderes através do amuleto Eu vou precisar de um... Sacrifício Um sacrifício humano Boa! Eu e a Riko Acabamos de discutir sobre... Sobre esses tipos de coisa agora há pouco Que hora boa! É... Tem alguma outra forma da gente poder impedir o sacrifício humano? Não A menos que você queira usar o hospedeiro em si como sacrifício Que não vai produzir um bom resultado Eu posso te garantir isso Ok Você pode me dar a localização exata dessas ruínas? É... Eu não vou procurar por toda Narihon É... É por um lugar específico Isso... Vai levar mais do que dois dias Sem mencionar que todos os demônios lá não vão ficar felizes sobre humanos Andando... Lá por perto deles Eu coloquei a localização exata na memória da minha hospedeira Você não precisa se preocupar com nada Eu realmente preciso ir Por quê? Eu preciso ir no banheiro Espíritos precisam me ir já? Aparentemente sim Afinal de contas tá no... Tá no corpo do... Não é o espírito Tá no corpo da... 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 Da outra aí, né? Aparentemente sim Ok Então Só vai lá mijar e volta aqui, tá? É... Não dá É... Não dá não Tomar controle do corpo do hospedeiro É... Usa muita energia É... Então Tomar controle dele duas vezes Provavelmente vai acabar completamente com a energia do hospedeiro É... Então se você tem alguma coisa pra me dizer É... Me pergunte É... Agora é a hora, tá? É... É... O que você acha do seu corpo do hospedeiro? O que você espera que a gente veja nas ruínas? Demônios O que você acha do corpo do hospedeiro? É... Deixa eu salvar aqui rapidão É... Pois bem, né? Bem... É... Ô carai É... O corpo do hospedeiro O que você espera que a gente veja nas ruínas? Demônios É... O que você acha do corpo do... Do seu corpo hospedeiro aí? E tal, né? É... É... O que você acha do seu... Corpo do corpo da sua hospedeira aí? Bem... Certamente é atlético Bem mais do que humanos normais Mas... A coisa que me entristece É que... Não tem nenhuma afinidade pra magia É... Mas eu posso superar Combate físico não é minha especialidade Mas ainda assim vai ser o bastante pra... Pra derrotar o rei demônio De toda forma Eu vou devolver... Eu vou te devolver a sua namorada E... O que? I will return you to your girlfriend and myself to the... Então, né? Eu vou devolver a você e a sua namorada E eu para o banheiro, tá? Ela não é minha namorada Ah, claro, claro, claro Mas eu tenho que dizer Seria bem legal se a Rico fosse... É... O vírus olhando isso Uma existência de outro mundo Que viola o nosso como namorada Eu tô me contorcendo Ai... Tchau Oh Ele só vazou e... E... Fez a Rico... Cair Vamos falar de rudeza aqui, né? Eu rapidamente eu peguei a Rico Antes dela cair no chão E ela vai se mijar aí mesmo Muitos pontinhos Oi, Rico, tudo bem? Ah... Horácio Você pode me colocar no chão, por favor? Ah... Sim, é claro Eu... Acabei de perceber... Eu... Eu acabei de... Como é que é? Eu acabei de perceber que eu só fiquei olhando pra ela esse tempo todo sem fazer nada Ah... Obrigada por me pegar Ah... Só pra você saber Eu ouvi a conversa que você teve com o... Joe A gente tem que ir pra aquelas ruínas taranos Então quem foi mijar mesmo foi o espírito Então tá, né? É... A gente tem que ir pra essas ruínas taranos assim que a gente puder É possível que os demônios saibam sobre esse amuleto É... Sim... E se eles souberem sobre ele Eles já devem ter roubado E a nossa jornada seria insignificante Tá, né? Mas a gente ainda tem que tentar, né? Definitivamente Essa é a nossa única esperança Ah... Essa é a nossa única esperança de derrotar o rei demônio GUDOLF Ah... Sim, meu príncipe Chame... Chame todos Cada guarda que você puder encontrar A gente vai se aventurar em Narihol Eu pensei que você pudesse dizer isso Meu príncipe Quarenta homens corajosos aguardam suas ordens Desde quando? Ah... Assim que a arma dos deuses disse que o amuleto está em Narihol É... Que pena que o GUDOLF sempre... É... Que pena que o GUDOLF sempre rejeita aumentos Mas... Se ele aceitasse, então... É... O tesouro do reino estaria completamente vazio Pense num guarda rochedo esse cara, meu irmão Puta que pariu É... É... Nico vai... Vai estar na... É... Na carruagem da frente Já que ela é a única que sabe o caminho Entendido É... É... Dá licença... Espera... O que você quer dizer com... Você irá... Esperar o nosso retorno? Você não vai vir com a gente? Eu sou o príncipe Eu não tenho interesse em lutar e... Sair... Andando por mais morras, porra Eu... Eu vou confiar e sair com vocês Com vocês, tá ok? Ah... Ah não... Você não vai não, seu babaca real mimado Eu não vou... Eu não vou aguentar o pensamento da gente voltar cansado e machucado Enquanto ele nos dá as boas-vindas Com um sorrisinho sacana e uma taça de vinho na mão dele Ah, mas não vou mesmo Se você não vier, então eu não vou O que? Tu me odeia tanto assim, desgraça! Por que que... Ah... 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 Quer dizer... Ah... De fato... De fato, príncipes preguiçosos Os que deixam o trabalho para os outros São o pior Meu Deus, baixou o tsundere nela ali Mas ela voltou Você é inacreditável Ah... Ok, eu vou, mas... Não espere que eu entre na masmorra com vocês, hein? Carinho, pode ser tão infantil algumas vezes Meu Deus do céu Ok, Guduf É... Faça exatamente como eu te... Como eu te disse antes, tá? Como quiser, meu príncipe Beleza Boa sorte pra todos nós E vamos voltar inteiros, tá? E nós... E nós seguimos para a carruagem Ok 41 minutos de vídeo Ih, será que aqui vai pular pro Itai de novo? Mas bem Uh... Estamos caminhando agora para a parte mais séria, talvez, do jogo A gente vai... A gente já escolheu o nosso herói da fortuna Estamos fazendo os procedimentos aqui para fortalecer o herói E, tipo, foi dito lá, né? O poder do herói lá da fortuna Da arma dos deuses Do Joe, no caso Serve especificamente para derrotar apenas o rei demônio Não outros demônios Pó... Então... Então, tipo, ainda vai ser necessário algum tipo de exército Ou força... Ou força por fora para chegar lá, né? Não é só Oh, sou o herói da fortuna E vou acabar com o exército do rei demônio Pois bem, né? Mas bem Eu espero que vocês estejam curtindo Eu pretendo Depois que a gente terminar aqui Essa história com a Riko Eu pretendo Pegar as histórias também Da Nozomi e da Haruka É óbvio Mas eu ainda estou querendo... Eu ainda estou querendo adiantar as coisas Porque, como eu falei Tem dois jogos que eu estou querendo jogar aqui Depois que eu terminar... Depois que eu terminar algum deles Algum dos que eu estou jogando aqui O How Stories Die Ou o Sunrider Tipo, como eu falei Está para sair também a atualização Do Mirror 2 Que eles já anunciaram lá Uma personagem nova E assim que sair Independente de eu ter terminado ou não O... O How Stories Die Ou o Sunrider Eu vou incluir eles na... Entre os jogos que eu estou jogando Mas eu quero... Eu quero seguir em frente já Porque eu estou muito... Eu estou muito curioso E animado com esses joguinhos E especificamente um deles Que eu peguei aqui Eu estou... Eu estou sentindo... Eu estou sentindo agora Se eu se lhe entende Mas enfim... Por enquanto, gente É só Eu vou ficando por aqui Até mais Falha! Vírus e a existência de outro mundo Que viola o nosso Como a primeira escolha Charles O mundo não é mais o mesmo O mundo não é mais o mesmo? O mundo é mais o mesmo... O mundo é mais o mesmo... Obrigado.